Entregue em 1976, 12 anos depois, a BR-319 já estava intrafegável. Com obras de recuperação do DENIT, que já custaram mais do que o que foi gasto com a construção, é possível transitar por ela, a depender da época do ano. Do quilômetro 250 ao quilômetro 655, a rodovia se transformou numa picada no meio da floresta, que hoje está transitável graças ao trabalho de manutenção. O que falta para levar a rodovia aos padrões de uso de 40 anos atrás? Os dois trechos das pontas, um próximo a Manaus e outro próximo a Porto Velho, com licenciamento, e o trecho do meio sem licenciamento para que o DENIT faça as obras de pavimentação. Não existe definição de qual é o ente da federação responsável por licenciar a manutenção de rodovias não pavimentadas. Nós abrimos uma exceção para esse processo devido a uma recomendação do Ministério Público. Qual é a necessidade real, qual o impacto ambiental que isso poderia causar com o reasfaltamento de uma rodovia que já foi asfaltada? Qual é o atual cenário da BR-319 no trecho do meio? Do 255, do 250 ao 655? É que não há estrada. Quando não há estrada, o que é necessário fazer? Implantar e pavimentar uma estrada. Não é um capricho, não é um desejo do Ibama, nós simplesmente estamos seguindo o que está posto na legislação. Eu conheço bem a região e essa estrada nunca deixou de existir. Atrasos, idas e vindas de estudos de impacto ambiental, desde 2005, o Brasil não consegue resolver o problema. Paira sobre essa BR a tal da teoria da conspiração. Por que uma BR demora tanto tempo para ser asfaltada? Porque existem forças externas que não concordam com que ela seja asfaltada porque quer manter uma parcela importante da população da região isolada. Mas o que nós não podemos é ficar duas décadas estudando os impactos ambientais. Aí já não é mais um estudo de impacto ambiental. Isso tem outro nome. Até janeiro de 2019, mais de 30% dos analistas do Ibama estarão aposentados. Nós já temos 1.600 cargos vagos. Então o Instituto está colapsando por ausência de recursos humanos. Nova audiência sobre a BR-319 deve ser realizada em agosto para ouvir os ministros da área e os titulares das instituições envolvidas.